E aí galera do canal Infornet TV, tudo bem com vocês? Mas nesse domingo, abençoado por Deus, vamos fazer o bem sem ver a quem. Esses são os votos do canal Infornet TV. Se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet TV. Ative o sino para receber todas as notificações do canal Infornet TV. Nesse domingo, abençoado por Deus, eu venho trazer conhecimento para vocês. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero deixar uma reflexão para vocês e também um recadinho para vocês. Reflexão. Temos menos de 50 dias para o Natal. Vamos fazer o bem, vamos matar uma fome de uma família que está precisando. Aí você vai ter muito Deus no coração. Esse é o recadinho do canal Infornet TV. E quero falar para vocês também que a Infornet TV tem os preços da Black. Está entendendo? Um aparelho top para você que está na Black. Você que quer adquirir um aparelho para fazer a alegria de toda a sua família. Um aparelho homologado e certificado pela Natal. Nossa certificação está na descrição desse vídeo. Ele vem com 80 mil em conteúdo. Tem aparelhos que vem com 3 servidores, 4 servidores e 5 servidores aleatórios. Há outras marcas, as concorrências, como a H, ela só vem com 1 servidor. A B também só vem com 1 servidor. A gente tem aparelhos que vem com 5 servidores. Homologado pela Natal. Um vídeo 100% correto para vocês. Vocês querem conhecer o tema desse vídeo, que é o melhor TV Box do mundo? Depois da nossa vinheta, família. Depois da nossa vinheta, vamos para o nosso vídeo. Lembrando a vocês que todo o conteúdo mostrado desse vídeo é de propriedade da Infornet TV. Esse box está certificado e homologado. Nossa certificação está na descrição desse vídeo pela Natal. É um vídeo 100% correto para vocês. Vocês querem conhecer? Vocês já conhecem a oitava maravilha do mundo. Vocês querem conhecer a primeira maravilha do mundo em TV Box? Está aqui na Infornet TV. Um TV Box chamado, o modelo dele, X100 Infornet TV. É um TV Box, vocês podem ver, é um TV Box top. É um TV Box que ele vem todo em alumínio, tá? Para fazer melhor a dissipação do calor. Vem com dois dissipadores de calor. Primeiro processador, um Cortex A53, para gerenciar o sistema operacional Android, octa-core. Segundo processador, um G31 da MediaTek, 12 núcleos de processamento. Primeiro processador, 16 GB de memória RAM, para gerenciar o sistema operacional Android 13. Segundo processador, 12 núcleos da MediaTek. Ele vem com 128 de armazenamento interno. Ele vem com cinco servidores aleatórios. 80 mil em conteúdo e você não paga nada por mês. Ele é em todo em alumínio, tá? Vocês podem ver, ó. Os outros são todos em plástico. Ele é todo em alumínio. Ele tem um display na parte da frente. E vem com mando de voz no TV Box, tá? Ele vem com mando de voz no TV Box e também no controle. Ele vem com dois mini teclados. Um via Bluetooth e outro via infravermelho. Ao lado, ele vem duas entradas USB, uma entrada S-Card para cartão até de 1 TB. Na parte de trás do TV Box, ele vem a entrada áudio digital, a entrada HDMI, a entrada RJ45, outra entrada áudio digital, tá? E a entrada para fonte de energia. Essa aqui é a entrada V, desculpa, tá? Entrada V. Esse TV Box, ele é todo em alumínio e na parte de cima do TV Box, ele é em vidro, tá? Ele é todo em aço, em alumínio escovado, tá? Ele é todo em alumínio escovado. E na parte da frente, para dar um design melhor, ele é em vidro, tá? É um TV Box top, que vem com Bluetooth 5.1, 5 servidores, Android 13, tá? É um TV Box que vai fazer a alegria de toda a sua família. Com esse TV Box, você pode fazer tudo na plataforma Android, tá? O mini teclado, um que vem com ele, vem com comando de voz também. Não sei se a câmera vai focar bem, tá? Vem com mini teclado atrás. E o outro controle é o normal, via infravermelho, tá? Ó, vocês podem ver, ó, top, ó, o controle que vem nele. Ele vem com card share. E o que é o card share? É o cartão de acesso aos aplicativos e suporte técnico da Infornet TV, tá? Aos cinco servidores que ele vem. Nossa concorrência só vem com um servidor. A gente vem com cinco servidores, tá? Atrás vem as informações pra gente te localizar no servidor. Melhor o que esse TV Box você não vai achar. É um TV Box que você pode fazer tudo na plataforma Android. Você pode jogar jogos retro. Você pode jogar jogos pesados. Você pode gerenciar câmeras IP. Ter cinco servidores pra fazer a alegria da sua família. Pode fazer a pipoca e ir pra sala. Que você vai ter toda a interatividade com a Infornet TV. Não vou me alongar muito nesse vídeo pra vocês. Mas é um TV Box top. Jorge, como é que eu faço pra comprar esse TV top da Infornet TV? Melhor que esse você não vai achar. Nosso Televendas, ó, está aparecendo no seu monitor e na descrição desse vídeo. Já anotou o Televendas? Vou deixar um tempinho pra vocês. Já se inscreveu no canal Infornet TV? Já ativou o sino pra você receber todas as notificações do canal Infornet TV? E entrar também na Black do canal Infornet TV? Já anotou, né? Então hoje eu venho demonstrar pra vocês nesse domingo um box certificado, um box homologado pela Anatel. Nossa certificação está na descrição desse vídeo. Todo o conteúdo mostrado nesse vídeo é de propriedade da Infornet TV. Depois eu faço um vídeo mais complexo pra vocês desse TV Box. Mas é um TV Box que vai agregar muito na interatividade sua e da sua família, tá? Um TV Box top. Melhor que esse, de novo, você não vai encontrar. Esse foi nosso vídeo de domingo. Se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet TV e venha fazer parte da nossa família. E até o próximo domingo, se papai do céu quiser. E eu tenho certeza que ele quer. Bom domingo a todos vocês. E até o próximo domingo.